Olha aí meus amores, ó, pra experimentar gente, ó, um crocante, olha gente. Essa é a crocância que eu falo da farinha. Ó. Ah não. Tem dó. Como diz o Goiânia, não tem base não. O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita de bolinho de mandioca. Gente, muito gostoso, super rápido e fácil de fazer com ingredientes que você tem aí na sua casa. Já entra, se inscreve, esse aqui é o canal Culinária em Casa e eu sou Luciana Mirhadi. Todos os dias sete horas da manhã uma receita top pra facilitar nosso dia a dia. Pra se inscrever, super fácil. Tá escrito inscrever-se em vermelho aqui embaixo, clica, vai aparecer um sininho, clica no sininho, ativa as notificações todas e pronto. Pode ficar tranquilo que minhas notificações chegam aí na sua casa. Agora vamos pra essa receita que é top. Não esquece meus amores de deixar um like pra me ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? Bora lá. Então vamos lá, esse bolinho de mandioca é muito simples, rápido e fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui eu tenho, olha, aproximadamente setecentos gramas de mandioca cozida, tá? Como que a Lu cozinhou essa mandioca? Coloquei na panela de pressão, cobri com água, levei pro fogo. Começou a pegar pressão, contei dez minutos, depois de dez minutos desliguei a panela e aí esperei esfriar e ficou molinha, escorri toda a água da mandioca e ela tá aqui, ó, amassadinha já pra gente preparar, tá? Ó, não coloquei sal ainda, vou colocar o sal aqui pra vocês verem e às vezes fica esses fiapinhos, ó, tá vendo? Que é da mandioca mesmo. Aí vocês vão tirar, tá? Já tá toda amassada, a gente vai colocar aqui, como eu vou colocar a queijo, eu vou rechear, eu vou colocar duas colheres de chá de sal. Ó, vou mexer bem. É muito fácil, gente, e vou te contar, agrada, viu? Agrada aí como petisco, né, Giovanni? Nossa, isso aí. Como acompanhamento. É top. Se você quiser pode colocar aqui uma colherzinha de manteiga, eu não vou colocar porque já vai fritar no óleo, já é muita manteiga, né, Giovanni? Com certeza, aí fica mais simples também pro pessoal com pouco ingrediente, né? É. Vocês gostam de receita assim com pouco ingrediente e a gente também. Aí você vai pegar aqui, ó, com uma colher, uma porção, pegar uma porção que caiba numa colher assim, ó, pra ficar mais ou menos todos do mesmo tamanho. Vai abrir, ó que massa boa de trabalhar. E eu vou rechear com queijo, mas você pode rechear com o recheio da sua preferência, pode rechear com carne moída, com carne seca, que fica maravilhoso, ó, e é muito fácil. Enrolou assim, ó, faz os biquinhos pra ficar bonitinho, tá vendo? Gente, não precisa passar na farinha de trigo, não é uma regra, tá? Mas o Giovanni gosta com uma crostinha mais firme. Então, ó, cê molha só a mão assim, ó, ó, molhou, tá vendo? Cê vai empanar aqui, ó, só isso. E vai voltar aqui pra gente reservar. Até aqui tá fácil, né? Tá gostando? Não esquece de clicar no gostei, tá? Pra me ajudar a divulgar esse vídeo aqui. Tenho certeza que se você fizer com carne moída, com carne seca. Com cheddar. Com cheddar. Vou fazer um com cheddar aqui, que a Chiara é apaixonada por cheddar, ó. Ah, e você pode fazer com a mussarela tanto assim, ó, em fatias, quanto com ela raladinha, tá? O detalhe, não deixa a mussarela ficar exposta, porque senão vai derreter e vai sujar todo o seu óleo. Fez a bolinha assim, ó, aí cê vem aqui, ó, parte de baixo da mão, faz o biquinho, ó, tá vendo? Com a outra parte faz o biquinho também. Aí só arrumar, mãozinha na farinha. Eu tô usando farinha de trigo Vasconcelos, mostra ali amor. E o óleo também pra fritar, então. E o óleo de fritura, faço conselhos. Ó que bonitinho que fica, tá vendo? Vou fazendo aqui e já volto pra gente fritar. Essa receita eu posso falar pra você? Nem que a pessoa quiser errar, não erra ela, né? Não erra não. Não tem como. Tem como, essa aqui é fácil demais. Olha só. É bonito de ver, fica bonitinho demais. Ó, gente, tô terminando esse aqui, ficou bem rechonchudo, porque eu fiz com cheddar, ó. Fiz dois com cheddar aqui, pra essas meninas que gostam de cheddar aqui de casa, gente, ó. E agora a gente vai fritar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uns doze bolinhos de mandioca com de quinhentos gramas a setecentos dessa quantidade, tá? Então, põe um bacião aí, né? Deixa eu ver se vai fazer pra muita gente de mandioca pra cozinhar. Então, vamos lá, vamos fritar. Olha aí, gente, agora vamos botar fogo na panela, panela brilhando assim com o nosso limpo alumínio que a gente vai deixar pra vocês a receita no final do vídeo, tá? Vou colocar óleo Vasconcelos. Gente, a panela tem que ser menorzinha, porque tem que ficar submerso os bolinhos, tá? Não se faz fritura com pouco óleo. Então, ó, vou colocar aqui. Essa panela é vinte centímetros de diâmetros e oito de altura. Aqui eu vou colocar aproximadamente setecentos ML de óleo de sódio Vasconcelos. Quentinho o óleo, gente, deixei esquentando aqui por dois minutos em fogo alto. Agora a gente vai fritar, ó. Coloca na espumadeira para você não correr o risco de queimar seus dedinhos no óleo, tá? Ó. Quando ficar douradinho, tá bom. Eu bati a mão na câmera, gente. Ó. Cê vai ver que ele não abre, que ele não fica rachado, que fica perfeito. Cê vai colocar a quantidade que couber na sua panela, tá? Que também tá suficiente. Aí eu correi em um pratinho, ó, com papel toalha, esnobe, né, Giovanni? E a gente vai fritando aqui. Olha aí, meus amores, ó. Ó, bonito. O óleo limpinho. Então, o que eu falo do óleo? Por que que eu defendo o óleo que eu uso? Ó aí, ó. Tá vendo? Continua a mesma qualidade. Agora eu vou terminar de fritar e já volto pra gente experimentar. Olha aí, meus amores, agora que está prontinho, a gente vai experimentar, gente. Ó. Um crocante, ó, olha, gente. Essa é a crocância que eu falo da farinha. Ó. Ah, não. Tem dó. Como diz o Goiânia, não tem base, não. Ó. Tem dó, mas consegue de nós? Gente, quem gosta faz, quem não gosta faz também, que também vai gostar. Pode fazer com mandioca ou com batata e fica delicioso. Ah, aquela arena. É. Que quer tá aqui, né? Ou se quer. Eu vou abrir o de cheddar pra vocês verem. Pera aí. Hum. O cheddar eu fiz bem grandão. Olha. Hum. Eu mordendo. Lambendo o cheddar do povo. Olha, gente. espetáculo. Hum. Esse é o da Mari? Pode vir, Mari. Opa. Gente, façam porque a receita é top. Se você ainda não deixou aquele like, agora é a hora, né, gente? Porque olha, ficaram muito lindos. Olha isso, gente. Ah, que espetáculo. Amei os bolinhos. Gente, vou mandar um super beijo e agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. Deixa pra mim aqui nos comentários uma sugestão muito boa. de algum salgado que vocês queiram que eu faça pra vocês, tá? Escreve aí que ela vai fazer. E esse beijo de hoje é muito especial. Vai para uma iluminada que me mandou essa receita que é a Vera, né, amor? Tá de Paraná, Piacaba, São Paulo. Fala. Paraná, Piacaba, em São Paulo. E também pra minha filha Kiara que ela tá aqui, ó, Vera. Olha essa menina. Essa menina apaixonada por essas coisas. Vem, minha filha. Oi, gente. Eu só quero o de cheddar da Kiara. E ela vai experimentar. Vamos ver se eu acerto aqui pegar o de cheddar. Manda um beijo pra Vera Kiara. Pode ser esse. Pode ser? Um beijo, Vera. A Vera é de Paraná, Piacaba. Fala, Kiara. A Vera é de Paraná, Piacaba. Quê? Paraná, Piacaba. A Vera é de Paraná, Piacaba. Isso. E a gente vai experimentar. Cuidado, que tá quente. Olha isso. Tá quente mesmo. Tá quente. Come o bolinho. O bolinho. Esse aqui. Isso. Depois você come o queijo. Hum, nossa. Muito bom. Fala do seu canal pra Enes. Gente, o meu canal chama Diário da Kiara. E eu faço vários vídeos legais de slime e vou me experimentar. Vários vídeos legais de slime. Essa menina é artista, né, gente? Olha isso. Bom? Nossa. Muito bom. Parabéns pela receita, Vera. Quem quiser ver essa receita... E você que quer ver essa receita aqui feita pela Vera, vai no nosso canal novo, que é o Lu Culinária Caseira, que vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem a Vera também, né, Giovanni? E se você tiver uma receita e quiser gravar e mandar, nós postamos lá no canal novo também, igual da Vera. O canal vai ficar aqui embaixo pra vocês verem, que ela fez esse bolinho aqui e mandou, nós postamos lá. Então, se você tiver uma receita que você gosta, grava com o celular deitado, né, mãe? Fala pro pessoal aí. Grava com o celular deitadinho assim, ó, e manda pra gente pelo WhatsApp, que fica na descrição do vídeo, que a gente posta lá no nosso canal novo, que é o Lu Culinária Caseira, tá bom? Gente, aqui, ó, vou fazer uma pitadinha do evangelho pra vocês também. Gente, desconsidera esse barulho, porque tem obra. Tem obra aqui do lado. E a pitadinha do evangelho de hoje é Salmo 27,4 e diz assim. Uma coisa é pedir ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus. E vamos ao próximo vídeo, que é um limpo alumínio top, que vai deixar suas panelas brilhando, radiante.